Conjunto com 10 brocas revestido em titânio para entalhar e frezar madeira para micro-retífica. Especificações do produto. Tipo, escariador, entalhe e gravação, diâmetro da haste de corte, 3 mm a 8 mm, espessura de corte, de 3 mm a 9,5 mm, diâmetro da haste de encaixe do mandril, 1 oitavo ou 3.2 mm, comprimento total da haste, 40 mm, material, de aço HSS revestido em titânio, com corte de tungstênio ligadura, cor, como mostram nas fotos. Indicado para frezar, esculpir e entalhar madeira, alumínio leve, plástico e muitos outros. Ideal para artesanato e trabalhos de aeromodelismo. Crie esculturas personalizadas em mesas, pilastras, rodapés, portas e muitos outros. Fácil de usar, seguro e confiável, pode reduzir a intensidade de trabalho e melhorar o ambiente de trabalho. Itens inclusos. Quantidade. Um conjunto, com 10 peças. Para sua segurança. Use sempre óculos e luvas de proteção individual. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Telecompras, pra você, por você. Visite nosso site.